É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, aqui no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Eu sou o Bo, instrutor de salto duplo aqui da Queda Livre. Estou aqui com a Malene, que já está aí toda amarradona, cara de super-herão. E aí menina, vai ser jogado avião de novo, é isso? De novo, amei. Gostou da brincadeira, hein? Maravilha. Estou vendo que está com mais medo do que a primeira vez ou não? Não. Vamos ver então. Quer deixar uma mensagem aí para a galera que está assistindo aí? Que todo mundo curta isso ao invés de depressão. Vamos lá. 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 Saúdei bolsou. Algumas Axis O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá do céu, galera, bem-vindo de volta para a terra, paraquedas no chão, a galera toda aqui esperando, foi radical mais ou não? Animal, parabéns pelo seu salto, bem-vindo à queda livre, é nóis, valeu! Animal, parabéns pelo seu salto.